Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Cara, é tanta coisa nova aqui que eu realmente nem sei por onde começar, cara. Primeiro deixa eu trocar logo essa minha moldura aqui. Eu tenho a moldura de Páscoa? Tenho. Deixa eu botar a moldura de... Oxe, eu não salvei. Deixa eu botar a moldura de Páscoa. Um título aqui. Ainda tenho isso aqui, né? Ok. Pronto. Cara, é tanta coisa nova aqui. Eu vou tentar dar uma resumida aqui pra vocês, tá? Lembrando, tá? Que... Primeiro, a primeira coisa que já aparece aqui é o login, tá? Você vai ganhar aqui 30 invocações normais, 30 invocações de signo e 20 invocações astrológicas. Cara, ou seja, são 80 invocações, tá? Além disso aqui, disso aqui, disso aqui de novo, disso aqui e disso aqui. Cara, olha isso. Um cavaleiro. Qualquer cavaleiro, galera. Olha isso. Cavaleiro especial, tá? Inclusive a Pandora aí, que foi a última especial lançada. Nossa, cara, isso tá muito, 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 muito forte. Muito legal, muito, muito bom. Tá? Então, cara, que evento maravilhoso esse de Páscoa, tá? E também temos a promoção de Páscoa, tá? Que você pode estar escolhendo os prêmios aqui. Eu vou escolher esse. E aqui eu escolho esse. Será que tá bom esse? Não, eu acho que eu vou colocar esse aqui. Pronto. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Esse é o melhor mesmo. É, se eu colocar esse aqui, eu já tenho mais uma invocação, né? Então, acho que eu vou colocar logo ele. Só pra eu ter uma invocação logo, né? Um X10. E ver o que é que vem. Pronto. Aí é de graça, tá? E aqui você tem as promoções paga, tá, galera? Lembrando que sempre que você for fazer pela Aptoide e usar o meu código de desconto, você vai ter um bônus de até 35%. Como assim um bônus? Digamos que você gaste 100 reais no jogo, tá? Além da recarga ser mais barata, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu espero que apareça, né? Vou colocar isso aqui. E aqui eu coloco essa. Pronto. Além da recarga ser mais barata, Além da recarga ser mais barata, você vai ter um bônus de até 35% de volta, tá? Dependendo do nível que você tá aí, tá? Por exemplo, aqui a recarga tá custando 503 reais, tá? Só aí já é bem mais barata que aqui. Quase 40 reais. Só que eu ainda vou receber de volta 75 reais. Ou seja, eu vou ter um desconto de 100 reais nessa recarga praticamente. Só que esse é o meu nível e eu não faço recarga. Se você é alguém que faz recarga, Esse bônus vai chegar até 150, 175, 175 reais de volta tranquilamente, entendeu? Então aproveitem aí. E as outras recargas também tem, né? Eu vou dar uma breve resumida aqui. Vou pegar esse prêmio aqui, ó. Que vai me dar mais 10 invocações. Ou seja, a gente já tem 20, né? Aí tem o banner da... Da Atena, né? Ó. A gente já tem o banner da Atena aqui também. Temos... Aqui, ó. O banner da Atena, ó. A gente pode trocar? Pra vir outro. Podemos. Ó. Olha quem tem aqui. A gente tem o presente de Páscoa, Que é um evento aí de... Login, né? Que vai te dar aqui, ó. 10, 20... 10, 20, 30 invocações, né? Durante os 7 dias. Basta você completar a admissão Estudinho. Aqui, bora ver o que mais tem. Será que tem algum prêmio de Páscoa? Acho que não tem não, né? Não tem nenhuma recompensa. De Páscoa, digamos assim. Ué. Por que esse aqui tá brilhando? Não sei. Enfim. Ainda tá brilhando, ainda. Cara, por que isso tá brilhando? Ah, já sei. Não, eu não sei não. Tá. Aí, né? O presente de Páscoa, que a gente já viu. E temos... Ué? Ah, tá. São vários. Nossa, tem muito mais. Olha, tem mais uma invocação aqui. Caramba. Aí, tem uns do meu tesouro da sereia, né? Que esse, eu não sei o que que vem. Ah. Isso aqui ele vai te dar os ovos, né? E esses ovos aqui é como se fosse o evento lá das conchas, né? Tá aqui os ovos também. Ah, é basicamente isso. Eles só mudaram o tema. Aqui tem o prêmio dela aqui, né? Que vai te dar aqui. Epa, que isso? Olha esse pacote. Hum, ué. Tá certo isso. Enfim. Eu acho que tá, né? Tem aqui. Aqui eu posso colocar esse. E aqui eu vou colocar esse. É isso mesmo? Ué, tá bom então. Cara, comprem esse pacote. Vou comprar aqui. Rapaz. Comprei. Não entendi. Foi nada. Pré-encomenda. Agora um preço reduzido a... Entendi. Foi nada. Enfim. Acho que eu gastei dinheiro à toa. Então tá, né? Bom. Fiz uma recarga aqui e ganhei um prêmio. Que coisa estranha. Não entendi muito. Ah, será que vai aparecer alguma coisa? Mano, o que tá aparecendo aqui, cara? Que agonia esse troço vermelho e eu não consegui me tirar. Tá, né? Pedido prévio. O que é pedido prévio, cara? Deve tá escrito aqui, ó. Hum. Vão me devolver, né? Se eu não comprar. Ok. Pelo menos isso. Né? Então, isso aqui é um resumo aí dos eventos. Tá? E, cara. Tá muito top. Até a próxima. Tchau. Tchau.